E sirva de lição para os vilões de todo lado. O poder da cueca nunca deve ser subestimado. Afinal de contas, quem é você? Nossa, nem acredito que achamos uma vaga. Ah, ainda bem. Vovô, você andou aprontando. Ah, ele é sonâmbulo. Vem, vovô, vamos te levar de volta pra cama. Mas e todos os outros vilões? Ah, não, não, não se preocupe com isso. Não tem mais vilões por aqui. Uma professora de ciências. O disfarce é perfeito. Chapas, que queijê impressionante. Ele está cheio de relíquias. Todas celebrando minhas explorações interplanetárias. Ou me faz voltar ao passado. O que nós vamos fazer? Ele não pode ficar aqui. Temos que transformá-lo de volta no Krupp. Eu sei, mas por favor, a gente pode parar um minuto pra entender o que está acontecendo. O Capitão Cueca está aqui, na nossa casa da árvore. Que tartaranguinha, cuti-cuti. Ah, você é uma gracinha. O trabalho de um herói nunca termina. Está na hora de voar novamente. Não, 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 não. Ué, ué, onde eu estou? Cadê minhas roupas? Ah, não, voltou seu Krupp. Tralala! É isso, já sabemos fazer eles transformar e voltar. Me transformar no quê? Ah, porque estou todo ensopado. Legal. Ei, tralala! Carundo! Tralala! Jorge! Lá! É melhor a gente parar. É, é melhor pararmos. Olha só, para de fazer isso. Tralala! Eu sou o Capitão. O que você está? Alô? Oi, e aí? O que está? Não trema. Ah, eu não sabia que podia fazer isso. Minha companheira! Tralala! Avenida Carmageddon, 314. Tá bom, a rua é essa. Vamos, vamos, a gente está quase lá. Boa tarde. Boa tarde. Ah, não, 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 só o cachorro, não! Conseguimos. Que horrores deve ter lá dentro. Deve ter cães ferozes lá dentro. Os aparelhos de tortura. Coelhos raivosos. Cérebros em potes. Potes cheios de olhos esbugalhados. Ossos de ex-alunos. Por que você gritou? Eu achei que ia ter alguma coisa assustadora. Mas até que a casa é bonitinha. Não devíamos bisbilhotar. É, não devíamos mesmo. Serial não tão feliz? Ah, esse cara tá me deprimindo. Dele? Ainda dele. Ai, fala sério. Não foi a bisbilhotada mais divertida de todas. É, eu vou te dizer. Que bisbilhotada triste. Eu tô até arrependido, viu? Ai, tomara que a gente não fique que nem ele. Assim sozinho, sabe? É impossível. Isso nunca vai acontecer. É, é. Isso nunca vai acontecer. A menos que ele coloque a gente em turmas separadas. O que nunca vai acontecer. Hã? Isso nunca vai acontecer. Porque a gente controla ele. E se a gente se meter em outra confusão, a gente só tem que estalar os dedos e... Lá, 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 lá. Nossos problemas se acabam. Tchau. 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 E aí, Tom, o que tá pegando? Oi, gente. Opa, camiseta...